São esperados mais de 10 mil militares de todo o país, este sábado em frente à Assembleia da República, num protesto contra o agravamento das medidas de austeridade. Em causa estão não só os cortes nos salários, pensões e subsídios de deslocação, mas também irregularidades na progressão das carreiras e redução do número de entradas para os quadros permanentes. Há situações de militares, a quem compete a promoção em janeiro e são depois, a remuneração correspondente acontece a partir do último trimestre do ano, aconteceu o ano passado e tudo leva a crer que este ano acontecerá também. Não pode ser este o caminho da recuperação do país, levando os portugueses ao estado exíguo, ao empobrecimento, à incapacidade de cumprir as suas obrigações. O que temos que fazer é dizer basta, com todas as forças que tínhamos dentro do quadro legal, dentro do quadro constitucional, pisando eventualmente a linha que tivermos que pisar ou os calos que tivermos que pisar, para que alguém perceba que isto é muito sério. A falta de sensibilidade por parte deste governo, mais concretamente por parte da TUTEL, do Ministério da Defesa Nacional, tem a ver com a reinserção na vida ativa, civil, portanto é assegurado ao militar para que possa de alguma forma fazer face a essa mudança, portanto isso não está a ser cumprido. Muitas vezes é pago a tarde e mais horas, chegam a haver situações de quase dois anos de espera, o que é insustentável. As carreiras não estão minimamente asseguradas. É evidente que isto traz complexidade para que as pessoas possam inclusivamente constituir família. A manifestação parte às 15 horas do Largo de Camões. O último desfile da família militar realizou-se em 2012 e juntou perto de 12 mil manifestantes de todo o país. Desta vez, e apesar da contestação ser maior, as três associações profissionais de militares receiam que o número de participantes, sobretudo das zonas mais afastadas da capital, possa ficar aquém do previsto, devido às dificuldades, em suportar os custos de transporte até Lisboa. Música 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 Obrigado.